Música Ei, senhor meu rei do tamborim, do ganzar Cante um cantar, forme um repente pra mim Aqui no Nordeste, um país de esquecidos Humilhados, ofendidos e sem direito ao porvir Aqui no Nordeste, Sul América do sono No reino do abandono, não há lugar pra onde ir De Nesville pro sertão, se engane não Tem muito chão, tem meu irmão, muito baião E em New Orleans, bandos de negros afins Toco em bandas, banjos, bandolins Onde jaz meu coração Ei, senhor meu rei do tamborim, do ganzar Cante um cantar, forme um repente pra mim Aqui no Nordeste, um país de esquecidos Humilhados, ofendidos e sem direito ao porvir Aqui no Nordeste, Sul América do sono No reino do abandono, não há lugar pra onde ir Em mim, nesse canto daqui Lugar comum, como no Assum, azul de preto O canto é que faz cantar Cresce e aparece em minha vida E eu me renovo No canto pio do povo Pio é preciso piar A minha voz, rara, taquara, rachada Vem só o blues do pó da estrada E canta o que a vida convém Vem direitinha da garganta desbocada Mastigando em nhan-nhan Cheio em nhan-nhan Ei, senhor meu rei do tamborim, do ganzar Cante um cantar, forme um repente pra mim Aqui no Nordeste, um país de esquecidos Humilhados, ofendidos e sem direito ao porvir Aqui no Nordeste, Sul América do sono No reino do abandono, não há lugar pra onde ir Aqui no Nordeste, Sul América do sono No reino do abandono, não há lugar pra onde ir No reino do abandono, não há lugar pra onde ir Obrigado.